O Meio Mundo está preocupado em saber quem é o Isildur I. Já está aqui este monte de gente, de imprensa, e o Elki já está sentado aqui na mesa à espera do famoso. O cameraman que está daquele lado não é o Isildur, nós pensávamos que era, mas não é que sentou-se ali para fazer o WhatsApp. E agora resta-nos aguardar, estava marcado para as sete, mas já vamos a nestes sete e dez ou sete e um quarto. É uma questão de esperar. Vamos ver quem vem aí. O meu dinheiro em cima da mesa, penso que serão... Quanto é isso cada round? 10k? Acho que é 10 mil cada ronda, podem fazer rivais, que estão aqui ao lado. O Elki já está a fazer horas. 6, 7, 8, 9, 10. E correndo vamos aqui todos à espera, como se nada fosse. Este é o Isildur. O que é o Isildur? O que é o Isildur? O que é o Isildur? O Isildur & 1! Nós estamos muito orgulhoso e muito orgulhoso para revelar sua própria identidade. Vamos ao mesmo do seu próprio nome, o 20 anos, o jovem, Sr. Victor Blom! Aplausos Aplausos A montagem está revolada e é o Isildur Obrigado.